E aí, estamos saindo aqui de Paraisópolis para começar o desafio aí de subir o caçador e a luminosa, né? Caçador hoje não. Não, caçador não. Como é que é o nome? Cantagalo. Cantagalo e a luminosa. Dá uma paradinha na Dona Inês. Vamos lá. Voltar para o São Bento. Vamos nessa. Partiu. Partiu. Igrejinha. Partiu. A CIDADE NO BRASIL 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 Show de bola! Pensei que eu não ia enfrentar mais essas montanhas em 2018 Olha eu aqui de novo Regiãozinho aqui ó Muito lindo Aquele dia do caminho da fé que eu fiz em setembro Eu achei Ficava tão ansioso Que eu não consegui prestar muita atenção no caminho Como hoje eu estou fazendo com mais calma Muito lindo o lugar aqui Show Show A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMAÇIL Que lindeza, né? Nossa, muito louco. Essas estradas aqui passam poucas, né? Só passam os caminhantes mesmo, né? Pra mim dar fé e alguns carros, né? Morador, trator. Mas com a chegada da cidade, não tem o nosso, sabe? Ah, deve ter. Não sei, não. Deve ter. Ah, deve ter pro Brasópolis, né? Não sei. Se vai até Brasópolis, de lá deve ter. Não sei, não sei. Consegui, diga. Como é que é? Só um vento, só pra cair. Não, não, não sei. Não sei. Não sei. Toma. Toma entrando esse aumento, então. Tá aí, chegando, tonto. Chegou no totem aí. São um vento, só pra cair. Só um vento, só pra cair. Show. Tempo tá agradável pra pedalar, viu? Tá muito legal. Neymar aí fazendo as fotos aí. Registro. Vamos ver. Registro. Vamos ver. Tchau.